O Wilson faz o cruzamento, Augusto toca de calcanhar e Túlio fica livre pra marcar. O Goiás reage, o Wilson faz o cruzamento, Augusto toca de calcanhar e Túlio fica livre pra marcar. Um a um. E o Goiás de novo, Augusto lança, Túlio domina e chuta no canto. E o Goiás de novo, Augusto lança, Túlio domina e chuta no canto. 4 a 2 Goiás. E tem mais, Rubens Carlos faz o lançamento, Túlio mata no peito, dribla o beck, no canto. E tem mais, Rubens Carlos faz o lançamento, Túlio mata no peito, dribla o beck, no canto. Final Goiás 5, Sport 2.